Esse é Lucas Barbosa Pereira, de 21 anos. Na tarde deste domingo 5 de setembro, Lucas trafegava com uma saveiro de cor branca pela BR-470 em Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. Na altura do quilômetro 230, aconteceu uma colisão frontal entre um ônibus de turismo com placas de São Miguel do Oeste e a saveiro dirigida por Lucas. Com a força do impacto, a saveiro ficou completamente destruída e o condutor ficou preso às ferragens do veículo. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionadas, mas quando chegaram ao local, Lucas já estava sem os sinais vitais. O motorista do ônibus também ficou preso às ferragens e foi levado em estado grave ao Hospital São Roque. No ônibus, estavam 34 passageiros que, apesar do susto, não se feriram. De acordo com informações, o ônibus transportava turistas de Francisco Beltrão no Paraná. Eles haviam feito passeios na manhã deste domingo na Serra e estavam retornando para Gramado, onde estavam hospedados, quando houve o acidente. A polícia informou que irá apurar as causas do acidente, o que teria provocado essa colisão frontal. Lucas Barbosa Pereira era natural de Tucunduva, mas residia em Carlos Barbosa. A Polícia Rodoviária Federal, Bombeiros Voluntários e SAMU atenderam a ocorrência. A Polícia Rodoviária Federal, Bombeiros Voluntários e Asia Radar do Vale. Compromisso com a informação.